Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês um fuzil de Airsoft, o GF460 da linha profissional da Crosman. Vou tentar responder algumas perguntas que os clientes fazem para a gente. Primeiro, se realmente ele tem uma velocidade de 330 fps, vou mostrar para vocês que ele tem uma velocidade bem maior que 330 fps com esferas de 20. Segundo, se ele é resistente, ok, ele é resistente sim, ele tem o gearbox de metal, ele tem quase todas as peças em metais, algumas que são em ABS, mas isso é quase em todos os fuzils de Airsoft que são assim, ok? Isso é para diminuir peso e custo, ok? Quanto a precisão dele, eu podia fazer o vídeo com a mira aberta, mas eu bloquei a boneta para ficar mais precisa ainda, para vocês verem a concentração de esferas e bebês, tá? O que é isso? 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 O que é isso?